Olá você que acompanha o Jornal da Onda, nós estamos aqui na Polícia Militar Rodoviária de Piuí Do meu lado, Soldado André, que vai nos falar sobre a operação da Polícia Militar Rodoviária no Carnaval Soldado André, bom dia! Eu gostaria que o senhor nos falasse então como que vai funcionar a operação da Polícia Militar Rodoviária durante esses dias de Carnaval, de quando, quando começa e até quando se estende também, por favor Bom dia! Bom dia a todos os ouvintes aí da ONU Oeste a operação do Carnaval vai se iniciar a partir de amanhã, dia 9, e vai até o dia 14 de Fevereiro Serão realizadas diversas operações nas estradas mineiras, nas rodovias mineiras visando a diminuição do sinistro de trânsito e a segurança dos usuários das rodovias aí Tá certo! Eu gostaria que o senhor nos falasse também, Soldado André, dicas de segurança para as pessoas que vão pegar a rodovia e direcionar para outras cidades, também talvez outros estados Perfeito! A orientação número 1 aí da Polícia Militar Rodoviária é a não ingestão de bebida alcoólica quando for realizar a direção de veículo automotor especialmente nesse período de festividades, como o Carnaval se atentar aí ao estado de conservação do veículo, ao sistema de iluminação especialmente a utilização de cinto de segurança, dispositivos de retenção para crianças e a realização de ultrapassagem em local não permitido fazer a ultrapassagem somente quando tiver oportunidade aí, local de boa visibilidade e observado o transejado da pista Certo! Soldado André, quais são os crimes aí mais cometidos durante esse período de Carnaval nas rodovias? Especialmente no período de Carnaval aí, a gente pode citar o crime de embriaguez também tem a embriaguez administrativa, que é quando não alcança o percentual previsto em lei e também com relação a diversas atuações, sejam elas de ultrapassagem de local não permitido utilização de cinto, são as mais comuns que a gente percebe aí no dia a dia de atuação